Aqui pessoal, nós estamos na frente do meu terreno aqui ó, aí Carlão, vou mostrar para você ver a entrada do terreno e o poste colocado na frente da nossa roça aqui ó, a entradinha do pé de embuzeiro né, quando o trator está passando ali já, olha o postão colocado aqui na rua ó, na frente do nosso aqui ó, então para eu colocar a luz agora, essa semana eu já vou amanhã comprar o material que eu preciso de colocar o poste, eu já falei com o neguinho, amanhã já vou comprar o material para nós colocar, já colocar a luz e ligar diretamente do nosso poste ó, está vendo o poste está aqui ó, e é na frente, na nossa frente ó, está vendo ó, olha a frente aqui, o terreno ó, o terreno é esse aqui ó, olha os pauzão lá ó, as duas arvonas lá, a nossa divisa aqui com o prequita, a nossa cerca aqui ó, olha as arvonas lá ó, que é lá no meio do terreno ó, então ficou bom agora, porque nós temos agora energia aqui na nossa entrada, bem de frente da nossa entrada ó, vou ficar aqui na entrada do terreno e vou mostrar para você ó, olha as casas que fizeram aí ó, está vendo ó, nossa cerca aí, a casa que o cara tem vizinho a nós, as duas arvonas lá no fundo, aqui ó, olha onde ficou o poste ó, o poste está bem na entrada da nossa, bem de frente da nossa entrada ó, maravilha, agora aqui é só puxar o nosso padrão para frente, 40 metros aqui para dentro, amanhã já vou comprar esse material, aqui a estrada continua, aqui é a estrada que vai lá para o portal da cruz, cruz branca, alguma coisa assim, aí eu mandei o rapaz limpar aqui na frente, para ficar bonito, dar uma realçada na coisa aqui né, então ele está passando o trator aqui ó, está arrumado mesmo, então ele está limpando aqui com o trator, e o pernafina vamos plantar, que tem muita mandioca que eu plantei, aquela que eu mostrei ontem não dava nem para ver, por causa do mato, então vou mandar eles plantarem essas mandioca aí, tem muita mandioca aí, e a mandioca é bom né, deixa eu falei para fazer um negócio com o pernafina, para ele ficar cuidando aí, que ele já olha né, não mexer em nada rapaz, aquela ronda tem a entrada do terreno, olha como é que está ficando já, está vendo ó, você vê, os caras entram no terreno, o trator entra em uma área de terra com esse mato do jeito que está aqui ó, com pouco tempo olha como é que já está, está vendo ó, já vai ficando pronto assim ó, já começa a ficar diferente, entendeu, então tem que fazer isso meu irmão, olha onde é que está o posto da nossa entrada, está vendo ó, olha lá, a entrada está aí ó, o posto está aí, então vamos colocar o padrão aqui, os 40 metros dali dele para cá, para ficar mais perto do poço ó, então tem que fazer isso aí, já estou mandando para fazer a máquina, para fazer a limpeza aqui ó, parando a terra para plantar, e depois vamos colocar o padrão, vou gastar um pouquinho de dinheiro aí, mas fazer o quê? se não fica com isso aqui abandonado é pior né, então eu mando para você o vídeo para você ver tá bom? estou fazendo esses vídeo aí para, olha a diferença Léo, olha a diferença já está vendo? e o Léo é o chefe geral aqui da área, ele é agrônomo quem sabe fazer as coisas aqui né Léo? olha o postão está lá na frente do Léo lá, olha lá, ele gosta mesmo é de comer os cupim aí o inteligente, vai fazendo essas tiras assim ó, é rapidinho para fazer isso aí ó, no trator é ligeiro ele come isso aqui, olha lá como é que é, bicho é, pra tu é bicho da nada mesmo, vai passar aqui pertinho que eu vou mostrar para vocês, ó, tá turista uma coisa linda, isso aqui é, bicho muito bom gente você está bom gente,